Super Pop, Super Pop Super Pop, Super Pop Quem vai querer a minha periquita? Minha periquita, minha periquita Quem vai querer a minha periquita? Minha periquita, minha periquita Uma águia passou pelo meu quintal Com um grito muito forte querendo namorar Acho que tá querendo a minha periquita Que há muito tempo eu tô doida pra dar Uma águia passou pelo meu quintal Com um grito muito forte querendo namorar Acho que tá querendo a minha periquita Que há muito tempo eu tô doida pra dar Já passou duas semanas e essa águia sumiu Eu não ouvi o grito dela por aqui E agora o que é que eu faço pra dar minha periquita? Que há muito tempo não dá uma voadinha Vou dar minha periquita pro DJ Ellison Pra sobrevoar com águia Eu não vou dar pro DJ Juninho Ele pode metralhar minha periquita Vou dar minha periquita pro DJ Ellison Pra sobrevoar com águia Eu tô com medo de dar pro Juninho Ele pode metralhar minha periquita Quem vai querer a minha periquita? Minha periquita, minha periquita Quem vai querer a minha periquita? Minha periquita, minha periquita Minha periquita, minha periquita Uma águia passou pelo meu quintal Com um grito muito forte querendo namorar Acho que tá querendo a minha periquita Que há muito tempo eu tô doida pra dar Uma águia passou pelo meu quintal Com um grito muito forte querendo namorar Acho que tá querendo a minha periquita Que há muito tempo eu tô doida pra dar Já passou duas semanas e essa águia sumiu Eu não ouvi o grito dela por aqui E agora o que é que eu faço pra dar minha periquita? Que há muito tempo não dá uma voadinha Vou dar minha periquita pro DJ Ellison Pra sobrevoar com águia Eu não vou dar pro DJ Juninho Ele pode metralhar minha periquita Vou dar minha periquita pro DJ Ellison Pra sobrevoar com águia Eu tô com medo de dar pro Juninho Ele pode metralhar minha periquita Quem vai querer a minha periquita? Minha periquita, minha periquita Quem vai querer a minha periquita? Minha periquita, minha periquita